Não, não, de forma alguma vamos abandoná-la à própria sorte, vamos! Vamos, nós te ajudamos! Vamos, vamos conseguir! Vamos, tenha fé! Tenha fé, Nathan! Vamos! Olhem! Vamos, Glauco! Eles estão presos na tempestade! É a nossa chance, vamos! Corram, crianças! Corram, não parem! A rainha aprovou sua ideia de me casar com outra filha de Getro. Ótimo. Na verdade, eu fiz essa sugestão desde o início. Estava certa. Parece que na ocasião o rei não concordou. Que bom que me ouviu agora, soberano. Talvez porque a situação tenha mudado. Sim, claro. Justamente por isso eu sugeri. Mas dia menos dia, certamente, teremos que encontrar Moisés. Quanto antes o casamento se realizar, melhor. Por favor, mande chamar a Betânia. Que tudo corra bem. Com licença. Maldição. Eles não podiam ter desaparecido. O rei não vai me perdoar. Impressionante como aquela tempestade surgiu do nada. Se não fosse por ela, os oficiais tinham alcançado a gente. Verdade. Tão muito pouco. A única explicação para o que aconteceu é que Deus nos protegeu mais uma vez. Malu, Adonai. Dói muito. Sim, senhora. Será que podemos descansar o povo? Devemos ter cuidado. Não sabemos se os oficiais ainda estão no nosso encalço. Seria melhor se encontrássemos um lugar seguro. Olhem lá. Parece seguro. Mais uma vez, Deus está cuidando de nós. Acho que agora você vai ter onde descansar, Adonai. Vamos. De um jeito, o rei não desistiu de nos encontrar. Eu acho que ele quer nos matar, minha filha. Quando os oficiais voltarem ao palácio, ele vai descobrir que o senhor está vivo. Mais um complicador. Ai, o que será que está acontecendo com ele, Adonai? Por que eu espanto? Você é jovem, bonita, inteligente. Seria um grande prazer tê-la como esposa. Eu só não esperava por isso. Quando convidei seu pai para os festejos de meu aniversário, a principal razão foi justamente a tentativa de firmar uma aliança, através do casamento. É muito comum que os reis se casem com o intuito de promover alianças políticas para a proteção do reino. Sei que seu cunhado Moisés tem planos de avançar em nossa direção em busca de terra para os hebreus. Um casamento do rei com a cunhada dele demonstraria toda a nossa intenção de paz entre os povos. Seríamos uma só família. Vejo que está amedrontada com tudo o que aconteceu. Com razão. Pense que o casamento também é uma forma de protegê-la. Sem falar na vida confortável que é a espera. Não será a rainha, é claro. Mas, como uma esposa do rei, terá tudo o que precisa. Do bom e do melhor. Então, aceita. Aceita. Desde que cessem as buscas por minha irmã. Eu não quero ver a dívida punida. Deixamos que seu destino fique nas mãos de Deus. É justo. As buscas serão suspensas. Então, podemos começar logo os preparativos para o casamento? Eu só peço um tempo para me acostumar com a ideia. Claro. Desde que não seja um tempo longo. Enquanto isso, aprenderá como se comporta uma esposa real. O importante agora é apagar a tristeza de seu lindo rosto. Eu estou ansiosa por notícias do meu pai. Josué e Zé Lofiade já devem estar na metade do caminho. Logo, teremos boas novas. Agora, se me dão licença, preciso voltar à tenda da congregação. Ainda outras pessoas atenderam. Minha mãe. Não se aflija, minha querida. Suas duas irmãs estão com seu pai, não estão? Estão. E meu cunhado também, Menachem. Ele sempre está lá com meus sobrinhos. Então. Deus está guardando seu pai onde quer que ele esteja, eu tenho certeza. Precisamos poupar os suprimentos. Ou não teremos mais água e o que comer. A água já está no fim. E o ponto bem não é muito. Natan? Como está a sua perna? Ainda dói? Vamos ver se quiser eu conseguir. Não. Estamos todos muito exaustos. As crianças, principalmente. E você. Você já foi muito além das suas forças. É melhor passarmos a noite aqui, nesta caverna. Pelo menos estamos protegidos. Por enquanto, pai. Não podemos ficar muito tempo parados. Os oficiais podem voltar. Amanhã prosseguiremos nossa jornada. Preciso que lave todos esses vestidos. Não pode haver uma sujeirinha sequer. Sabe como a rainha é exigente. Ai, não aguento mais ver Bethânia com essa cara triste, preocupada. Qualquer um ano no lugar dela estaria feliz. Não é todo dia que você recebe um pedido de casamento do rei. Bethânia foi pedida em casamento pelo soberano? Sim. Tem certeza? Estava na sala do trono agora há pouco. Ouvi tudo. E ela aceitou? Sim, mas disse que precisava de um tempo. Parece que não gostou muito. É uma tonta mesmo. Devia ajoelhar-se diante de aceraiba ao pé. Eu ia agradecer. Ser esposa de um rei é um privilégio enorme. Bethânia tem toda a razão. E vamos fazer de tudo para que Bethânia também pense assim. Já está na hora de tirar essa tristeza do olhar, minha querida. Uma moça tão bonita. Jovem ainda. Ficar assim só vai lhe envelhecer alguns anos. E é lendo mais. Não é bom que saibam que a nova escolhida do rei não está feliz com o pedido dele. Não é bem isso, senhora. Eu sinto falta do meu pai, do Adir e dos meus sobrinhos. Estou sozinha. Sozinha? Olha quantas pessoas estão à sua volta. E lendo mais, pense na possibilidade de formar a sua própria família. Quero que se sinta confortável aqui no palácio. O que precisar, peça a mim. Obrigada. Você vai ser uma noiva linda. Eu mandei chamar a melhor tecelã do reino de Moab. E as melhores atesãs também. Ganhará roupas novas sob medida. Tecidos, joias. Todas as honras de uma esposa real. E também ganhará uma dama só para você. Não é preciso tudo isso? É claro que é preciso. É presente meu e do rei. Como quiser. Vamos. Levante essa cabeça. Quero ver esse rostinho lindo, erguido para os céus. Sorrindo. Sorrindo. Muito melhor. Obrigada.